Passa óleo nas pernas dela, fecha teus olhos, fica aqui mesmo, tem algo que vai sair viu? Algo de tormento, vem pro lado de cá, deixa Deus trabalhar porque quando Deus trabalha é bom E aí quando Deus não trabalha, fecha teus olhos Jesus está visitando essa noite a tua vida, veja uma obra caindo por terra Põe a mão na nuca dela aí, veja um espírito caindo por terra nessa noite Deus está visitando teu coração mulher, tirando toda aflição, todo espírito Ai que Deus está tocando a tua vida de uma maneira tremenda, você vai sentir aí Que o que é espiritual vai ter que cair por terra Meu Deus diz, eu estou visitando a tua vida de uma maneira tremenda Eu estou arrancando toda essa tristeza na tua alma Eu estou mostrando pra você que ainda há esperança sobre a tua vida Põe a mão no coração dela aí, porque Deus está fazendo um tratar nessa noite com ela A sua obra está caindo por terra, eu vejo essa maldição tudo hereditária caindo por terra Demônio que fez de tudo pra tu não avançar Ai, só pra retroceder E você tem dito Senhor a minha vida, porque anda desse jeito Hoje é a noite que Deus está quebrando agora toda essa maldição Você anda dentro do quarto e fica se oprimindo, nem quer sair desse quarto O inimigo quer lançar você ali pra destruir a tua vida Mas nessa noite, Deus diz assim, filho a tua vida ainda tem jeito Sim, acha que acabou, que vai ficar desse jeito Senhor, porque o Senhor não me leva, não Porque Deus ainda vai te abençoar E Ele tem algo a fazer na tua vida Recebe algo agora, recebe a presença de Deus Recebe Deus aí, ó, visitando a tua alma Pode chorar, já sente a presença de Deus nessa noite Porque Ele está te tocando Tudo que estiver está caindo por terra Obra de bruxaria está aí, ó Caindo por terra Sai da vida dela agora Eu vejo caindo algo por terra agora Sai do quarto dela Da vida dela Tudo que prende ela Saia, saia, saia Demônio da estreia Você vai sair Tudo que estiver aí, você vai sair Você vai sair Jesus está mudando a tua história nessa noite Ele manda dizer, filho eu estou visitando a tua vida Vai ter mudança Vai ter mudança Você estava aqui e disse, Senhor fala comigo Muda a minha vida Deus já não aguento mais viver dessa maneira Senhor, anos passa E a minha vida não tem mudança Aí você olha das pessoas Vê tudo mudar e a minha não Mas Deus manda te dizer, filho eu estou visitando a tua vida E eu estou fazendo algo novo, novo, novo Na tua vida Bata a palma para o Senhor Toda a notícia Vai, toma a tua pequena Ai, te ouve a labrasta Ribica mandai Ai, ai, a praia Ai, essa sexta-feira foi feita Mas você está viva porque você tem um Deus Vem cá, vem Do híbre a candarai Do híbre a candarai Do híbre a banda agachai Ai, terra Ai, chove Querida, nessa sexta-feira Foi levado algo Fecha teus olhos Fica aí só no centro da vontade de Deus Deus tem te guardado de uma maneira tremenda Deus tem zelado pela tua vida Fecha teus olhos e se liga com Deus Que você vai ser tocada Porque tudo que foi feito está sendo desfeito Todo aquele tacho Levaram o teu nome Botaram uma bebida Ai, ô Brai Demônio das trevas Essa mulher está viva porque ela tem um Deus Pumbagira dos infernos Você que quer matar a vida dela Você que está recebendo todo esse alimento Você que está recebendo Tudo que foi oferecido lá naquele lugar E disse o dia dela está contado Vou acabar aquilo lá Já sabe que Deus está falando contigo Pumbagira vai saindo da vida dela agora Tudo que você recebeu contra a vida dela Nessa sexta-feira Aquilo que foi renovado agora Ai você vai sair do estômago dela Ai bota a mão no estômago dela aí Porque se tiver algo já vai botar para fora Ela já está ficando tonta E vai botar para fora Porque o que foi feito vai ter que sair Não deixa cair não Porque é para botar para fora O Rabiakandara vai saindo Vai saindo É uma ordem Eu paguei preço para estar aqui E se foi feito algo O Senhor está atacando Me diz o Espírito Santo Querida Deus está visitando a tua mente Querida cuidado Ora Hoje falou de oração O inimigo fica te atormentando Dentro daquele quarto Pode usar a arma aí que ela tem que vomitar Bota para fora agora Vai saindo agora E aí Obrigado.